Iô! Uau, como refe... Não, 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 pera, pera, esse vídeo aqui nem é uma propaganda. E aí, cara, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que é? Como é que anda a vida aí? Cara, aqui no YouTube eu já fui muita coisa. Já fui criança do desafio da garrafa, depois eu fui um completo estranho com uma barba ao rio. E hoje eu sou um contador de histórias. Já contei sobre a viagem do Rio de Janeiro, viagem pra todos os lugares, viagem pra muito lugar! Só que dessa vez eu vou contar uma história que nunca foi pro ar. O dia que eu quase entrei pro Coisa Nossa. Pois é... Se for pra contar, vamos começar desde o começo. Tava eu, muito tranquilo aqui em casa, quando eu recebi um e-mail do Coisa Nossa. Inclusive tá até verde aqui, não é do WhatsApp, é do Coisa Nossa. Eu tinha recebido um e-mail de proposta pra fazer um vídeo de Gartic no Coisa Nossa. Só pra deixar vocês contextualizados, isso daqui aconteceu no dia 8 de maio. Ah, não tenho. Pois é, vou contar uma história que nunca foi ao ar, né, mano. Vamos lá. No e-mail eles diziam o seguinte... Participação Coisa Nossa. Meu nome é Larissa e trabalho com a equipe do Coisa Nossa. Muito prazer. Prazer, Larissa. Muito obrigado por acabar com o meu... Se estamos acompanhando o seu trabalho na internet, gostaríamos de saber se há interesse da sua parte em participar de um vídeo nosso. Nesse momento eu falei pra mim mesmo, uou. Uou. Pertinho, deixa o like... Coisa... Seria uma gameplay de Gartic, juntamente com outros influenciadores digitais que contra... Conta... Acreditamos que você orne prefei... Acreditamos que você orne perfeitamente com o que a gente procura. E assim faça com que o vídeo flua de maneira divertida para os visualizadores. Caso haja alguma dúvida sobre, estaremos à disposição para te responder. Aguardamos o seu retorno. Basta... Basta... O e-mail era perfeito, mano. Contato Coisa Nossa. Tava lá, coisa e tal. Vocês estão ligados? O Richard já faz parte do Coisa Nossa. Quando eu mandei esse e-mail pra ele... Vamos participar do Coisa Nossa, moleque! É, vamos sim, vamos sim. O Richard tinha mandado esse e-mail lá pro pessoal do Coisa Nossa e eles falaram... Nem eu. A gente não mandou e-mail nenhum. O e-mail era fake. O e-mail era... Era fake. Ai, que legal, meu... Quando eu descobri que o e-mail era fake, eu tirei todas as minhas expectativas do campo. Ok. Não vou pro Coisa Nossa, fica por aí mesmo. O vídeo vai acabando. Se fosse assim seria fácil demais. Falei que eu tinha passado o meu WhatsApp no e-mail. Esse daqui é meu número 400289, pode me chamar. Não, eu tava super feliz. Ok, agora eu vou pro Coisa Nossa, maravilha. Só que quando eles me ligaram... Ai, que a merda acontece. Eles tinham me ligado uma vez, só que eu não tava gravando porque eu não tava... Só que aí depois quando eu desliguei na cara deles, eu falei... Eles vão me ligar de novo, eles vão me ligar de novo. Eu tenho certeza que... Ok, eu já fiquei esperto, deixei tudo ligado. Liguei o OBS pra gravar, deixei tudo... Mano, pronto! Alô? Alô, Danny? Oi? Opa, tudo? E você? A princípio eu falei... Uau! 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 Essa daqui não é a voz do Robertinho e não de ninguém que eu conheço. Eu não sei quem tava... Ele tava ligando! Mas e aí? Como é que cês tão, mano? Cês me chamaram lá, eu fiquei feliz pra caral... Ficou feliz mesmo, cara! Nossa, eu nunca imaginei fazer parte do Coisa Nossa, mano! Eu atou o beijão! Nossa, não, mas enfim, como é que seria o vídeo do Gart? Que eu vou jogar com quem? Com o Lucas Inutilismo? Então a gente vai chamar um pessoal, vai reunir o pessoal mais pequeno, tá ligado? Os mais falidos assim, em geral. Ah, tá, desculpa, desculpa. Ele chegou na minha cara e me chamou de falido! Eu tenho que concordar com ele. Eu imaginava só gravar com o Lucas Inutilismo, entendeu? Ah, eu tinha que chutar alto, ué! Eu... ué! Ó, como refresca! Não, não, ele não... Não tem tempo, não, tá ligado? Peraí, peraí! Ó! Aquela geme do nada! Boa vozinha aí, beleza? Ô, tô bem! Cês entraram em contato lá comigo? O Lucas Inutilismo, ele tá disponível? Ô, Adriano! Sai daí! Deixa eu falar com esse moleque! Tá bom! Pô, o que que é isso aí, rapá? Tá zoando? Você acha que é zoeiro? O que é? O e-mail lá que cês me mandaram. Cês me mandaram quando mesmo? Eu fui ver só depois, mano. Cara, a gente mandou mais ou menos no dia... Dia sete, oito. Por quê? Ah! Então... Ó! Tá, esse segundo gemido foi... Olá, tudo bem? Opa! Tô ótimo! Ah, eu tô incrivelmente bem. Eu posso falar com o Robertinho? Pode sim! Robertinho, por favor! Caralho, Robertinho, eu sou muito seu fã, cara! Muito seu fã! De verdade! Isso que o Robertinho não tá... Foi engano! Ele morreu? Peraí, uou, 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 uou! Robertinho morreu! Olha a capacidade! A capa... A capa... Eles literalmente criaram um e-mail... Mandaram pra mim... Pediram meu... Fizeram um tro... Meu amigo, mas... Caralho, meu quarto tava muito diferente, né? Ah, muito bom! Vai ter live hoje! Opa! Vai ter live hoje! Vai ter live pra caralho! Os caras naturalmente perguntaram se eu ia fazer live ou não. Os caras... Eles perguntaram... Se eu ia fazer live ou não! Pô, eu tô em live nesse exato momento. Então, inclusive, se você quiser assistir... O cara é o jeito... As live na Twitch voltaram, mano! Então, live todos os dias às sete horas, se você quiser assistir... Tá lá! Se você quiser falar que eu tô gravando essa ligação... Como é que seria a sua reação? Cara... Seria hilário! Vamos concordar! Quem é você, mano? Alô? Meu pior pesadelo... É o meu pior pesadelo? É ficar careca? Meu pau encolher mais ainda? Na verdade... Vamos lá... Na verdade... Isso aqui tudo não passa de maligação... Se você não me falasse, cara... É... Uma gra... Gravação, na verdade... Ah, uma gravação... Você vai falando... É isso... Eu tô com um tech aqui... Tá tremendo por quê, cara? Que que houve? Sua voz tá meio trêmula... Sua voz tá meio trêmula... Que que tá acontecendo? Você está em... Depois que eu falei que eu tava gravando tudo... E que eu mandei realmente pra equipe do Coisa Nossa... É... Eles entraram em... Mano, mas pensa... Você tá lá de boa... E você recebe um e-mail do Coisa Nossa... Que é literalmente... Perfeito... Aí você já fica... Essa é a minha chance... Essa é a minha chance de brilhar... E meio fake... Os caras me ligaram ainda... E o Lucas não utiliza... Não, ele não... Fala do Lucas e não utiliza... Falei que eu precisava chutar alto... Hum... Como refresca... Eu estou numa calca... Um e-mail totalmente fake que eu recebi... Eu acreditei... Eles falam tão bem... Mas tão bem no e-mail... Que parecia ser muito real... Só que na verdade... O e-mail Coisa Nossa... Tava com dois C's... Eu basicamente caí nisso... Eles me ligaram com ID, ó... Sem ID... Não tem nem como rastrear... Então é isso... O bom é que eu gravei esse vídeo aqui... E o Adriano e o... Sei lá quem é... Ficaram por isso mesmo... Tá ligado? Que me... Daqui já fica a minha mensagem pra vocês... Não acreditem em e-mails falsos... Os caras mandaram um e-mail tão real... Mas tão real... Que eu só... Não acredito... Não, já até mandei aqui meu número... Eu mandei mensagem pro Abelha... Ele comemorou junto comigo... O Abelha mandou mensagem... Pro pessoal lá do Coisa Nossa... Eles falaram... Abelha... A gente não mandou... Nada pro Danny não... Mas... Aí a gente entrou em colapso nervoso... Então... É isso... Agora tem dois caras que vão ficar me ligando... Pra sempre... E não é nem meme... Isso... Isso... Fala pra aqui... Com o nosso amigo aqui... Opa... Tudo bem? E aí Larissa... Beleza? Pô... Sua voz mudou hein meu... 4002... 8922... É o funk do Yuji... Que vai dar Playstation 2... 4002... 8922... É o funk do japonês... Que vai dar Playstation 3... Ai da moral viado... Quanto tempo tem esse cara fazendo aquele e-mail mano? 5 horas mais ou menos... Ficou realmente perfeito... Ficou muito fora da curva hein meu... Que doideira na verdade... Opa... Pode deixar... Bom... Depois que aconteceu tudo isso... Eles nunca mais me ligaram... E ficou por isso mesmo... Na verdade esse vídeo nunca ia ir pro ar... Só que eu achei no drive... E eu achei que daria um ótimo vídeo... Então é isso né... Fazer o que? Bom galera... Esse foi o vídeo pra vocês tenham gostado... Se você gostou... Deixe seu like... Se inscreva no canal né... Fazer o que mano... Não é todo dia que a gente recebe um e-mail... 100 pessoas... Espero que vocês tenham gostado de mais uma história... Que eu contei aqui pra vocês... E é isso mano... Me segue no meu Instagram... Que é muito importante... Tô postando conteúdo diário lá... Twitter... Tudo é mano underline Dennis... Falaô!